Jota, você me perguntou do Cacá? O Luiz Fabiano é que não tem data de volta, né? Ele sentiu novamente uma lesão na coxa direita, sem previsão pra voltar. Olha a chegada ali pelo meio... Gol! É da Chapecoense, Ricardo Conceição. 11 minutos do segundo tempo, olha a festa aí do torcedor catarinense. Olha ali pelo meio, a bola enfiada, biquinho da chuteira pra tirar do Rogério. Ricardo Conceição faz 1 a 0 pra Chapecoense no Marumbi. O Willian. Uma trama bem trabalhada pela equipe catarinense, tocando rápido, envolvente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto